A partir daqui, nosso sucesso incomoda, uma parceria de grande sucesso, vem aí. O resto tenta fazer igual. A mãe quis prender demais sua filha e virou controle sem pilha. Pra que foi maltratar, menina? E hoje de maior, o Kevin cria. Vai, bola pro pai, vai novinha, vai. E aí, piranha! Bota aqui com o meu laço, bota aqui com o meu laço. E aí, piranha! Bota aqui com o meu laço, bota aqui com o meu laço. Ei, bota, bota, bota agora, bota. Procura aí, procura aí, meu truta. Achei, ae, novinha! Eu vou passar um recado pra você ficar bem ciente, tá bom? Pode desvencer com meus sentimentos, mano, mexe com a minha lata de lança. Cash pega! Quem manda no lança é eu, quem manda no lança é eu. Se você não voltar, novinha tu se fudou. Vai casar com a lata, passou cola na mão. Passa essa latinha aí pra me ficar embrazadão. Vai casar com a lata, passou cola na mão. Passa essa latinha pra me ficar embrazadão. Vai casar com a lata, passou cola na mão. Passa essa latinha pra me ficar embrazadão. AJ Lip SC E mais AJ Gab SC E aí E aí E aí E é o leré do que vai mandar E é o leré do que vai mandar Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Faz a posição na minha que o pedo embarcado Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Faz a posição na minha que o pedo embarcado Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Faz a posição na minha que o pedo embarcado Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Faz a posição na minha que o pedo embarcado Tudo 2 Passa Nada Pra todas as meninas que gostam de dançar E o plano não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Pra todas as meninas que gostam de dançar E o plano não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Vem jogando Pé com o bumbu fazendo Treme, 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 treme Treme, 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 treme Pé com o bumbu fazendo Treme, 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 treme Treme, 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 treme Pé com o bumbu fazendo As Puta Pira DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas No grau, trau, só não passa mal no grau, nós temos uma bebeca No grau, grau, só não passa mal no grau, nós temos uma bebeca No grau, grau, só não passa mal no grau, nós temos uma bebeca No grau, grau, só não passa mal no grau, nós temos uma bebeca O Henrique passou bolado com duas puta na garupa O Henrique passou bolado com duas puta na garupa Chamou no grau, cuida do chuca pra não rasta só a bunda Chamou no grau, cuida do chuca pra não rasta só a bunda Chamou no Gó, cuida do Chuca pra nós nós molda Com o Gó, cuida do Chuca pra nós nós molda